Moradores do bairro Riachuelo, na zona norte do Rio, estão enfrentando sérios problemas com o abastecimento de água. Segundo o relato, já faz mais de uma semana que falta água dentro das casas e mesmo recorrendo a concessionária Águas do Rio, nada é feito. O Tamo Junto veio até aqui acompanhar de perto esse transtorno. Bora lá? Nós estamos assim numa situação, telefona pra lá, ah, porque roubaram o fio, ah, vocês tem que botar um segurança aí pra não roubar o fio. A Águas do Rio está deixando a desejar, nós estamos indignados. A gente está aqui agora no bairro Rocha, na rua Nery, tem mais denúncias sobre a falta de água aqui na zona norte do Rio. Nós estamos aqui com a Aline, ela vai contar pra gente como que está a situação dentro da casa dela. Essa problemática com a Águas do Rio, ela já começou, ela já vem se arrastando desde 4 de julho de 2022. Ah, horrível, horrível, porque você quer fazer as coisas, não pode. E a gente paga tudo em dia e cada dia eles estão falando uma coisa. Nossa equipe de reportagem procurou a Águas do Rio para questionar os problemas e por meio de nota a concessionária informou que concluiu um reparo na elevatória Marechal Bittencourt, no Rio Achuelo, e o abastecimento está sendo normalizado de forma gradativa. Mas e você, está com algum problema na sua cidade ou região? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Manuela Carvalho e Tamo Junto! Marechal Bittencourt